Tão funcionando Tudo em dia aqui agora Aí ó Oi Vi 50 dias Tão funcionando 58 com a ceia branca Aonde ó Abriu o capuzinho O canal tá funcionando bonitinho Vamos agora Abri o motor do bicho aí Carro no esquema Pelo menos pegou Pelo menos 5 eu pudei E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?